Bárbara Lourenço, depois da morte do pai, atriz novamente de luto, levas uma parte de mim. Bárbara Lourenço está de luto após a morte da avó. A atriz da SIC recorreu às redes sociais para partilhar a foto da familiares. Juntamente com uma emotiva mensagem de despedida. Vózinha, amanhã despedimo-nos de ti e levas contigo uma parte de mim. No meio de tanta dor. Penso muito na sorte que tive de te ter tão bem, tão lúcida tanto até ao fim. Começa por dizer, és mesmo muito amada, vais ser sempre. E vais fazer muita falta, acrescenta. Recorde-se de que em fevereiro a atriz perdeu o pai, Rui Emanuel de Sousa Silva. As cerimónias fúnebres aconteceram no dia 14 de fevereiro em Porto Alegre, no Brasil. Na altura, a atriz da SIC recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao progenitor. Hoje, finalmente, conseguimos dar-te o descanso que merecias, que semana em pai, mas isso para descansar-se um bocadinho que já já estamos aqui para te vir buscar. Para te trazer para perto das pessoas que mais amas e que te amam muito, disse. Faltou-nos tempo, eu sei, mas não faltou amor, nunca. E quero que saibas que eu e a Kika sabemos isso. Sempre te aceitei como és, apesar de nem sempre concordar. E o que mais me custa é termos sido privados desta nova fase da tua vida em que amos estar mais perto. Foste, és e sempre seras muito amado pela tua família, os teus amigos, as tuas filhas e os teus netos. Há-te por aqueles que não tiveste a oportunidade de conhecer. Prometo que vão saber quem foi o Avo Rui. Era pedir muito ouvir um eu te amo, babinha, uma última vez? Aproveita-o a pôr do sol. Todos, salteus agora. Estas bem entregue. Te amo, Pai, para sempre. Há-te já, rematou.